Pronome relativo ou conjunção integrante? Continuam abertas as inscrições para a Comunidade Técnicas para Concursos. Link na descrição. Vamos aprender mais uma questão bacana, mais um conteúdo que tem caído muito em provas de concursos públicos. E é aquilo que eu tenho falado com a galera. Cada aula a gente tem que procurar aprender alguma coisa diferenciada, porque é por meio destas aulas aí que nós vamos aumentando as nossas chances de ser aprovada em um concurso público. Vamos ver uma questão da banca aprender.com. É uma questão do ano 2019. Vamos lá. É correto afirmar, estou arrepiando, que a partícula Q linha 7 exerce a função morfológica de letra A, conjunção comparativa, B de bola, conjunção causal, letra C, conjunção integrante, ou letra D, pronome relativo. Bom, na verdade, assim, o que eu tenho falado muito com a galera, né, que esta questão de conjunção integrante e pronome relativo são dois assuntos que têm caído muito em provas. As bancas, independentemente de qual seja a banca, né, elas têm optado muito por essas duas expressões, elas têm colocado essas expressões nas provas de concursos. E a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte, isso eu já falei muitas vezes, né, para a galera, a galera que me acompanha, que faz curso comigo, sabe exatamente sobre esses detalhes aí. Bom, as provas de língua portuguesa, pelo menos assim, a maioria das provas, né, quando a banca, ela vai cobrar alguma coisa sobre análise sintática ou análise morfológica, eu, em mais de 90% dos casos, eu não preciso ler o texto para responder as perguntas. Por quê? Porque, por exemplo, em mais de 90% dos casos, a banca, ela direciona o candidato para aquele determinado fragmento. Por exemplo, né, é correto afirmar que a partícula que linha 7, ou seja, se a banca já me direcionou para a linha 7, a minha pergunta é, para que eu vou ler a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, e por aí vai até o texto todo, não é verdade? Então eu vou lá na linha 7, já pego o fragmento que a própria banca já colocou para mim, né, em alguns casos ela direciona, em outros casos ela faz a própria cópia da expressão, e me pergunta sintaticamente ou morfologicamente dentro daquele próprio contexto. Beleza. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer uma prova de concurso e nessa prova tenha 10 questões de português. Todas as 10 questões de português, se a banca direcionar você para uma determinada linha, ou se dentre as 10 questões a banca já cortar o fragmento do texto e colocar para você analisar, eu te pergunto, para que você vai ficar perdendo tempo em ler texto, não é verdade? Porque existem bancas que elas são assim, muito, elas cobram muito a gramática literalmente seca, outras bancas, por exemplo, elas já cobram uma gramática contextualizada, então, neste caso, por exemplo, eu não precisaria ler, não é verdade? O texto todo, porque ela me direcionou. Então, tá, como ela não fez, ela não recortou o fragmento, apenas me direcionou, eu fui lá no texto, peguei a linha 7, coloquei a linha 7 para vocês aqui, tá bom? E aí está assim, ó, é correto afirmar que é a partícula Q. Então, a banca, ela está me perguntando a respeito desta palavra Q. Tá certo? Porque é esta expressão que está lá na linha 7. Tá, exerce a função morfológica de... Aí nós temos conjunção comparativa, conjunção causal, conjunção integrante e pronome relativo. Bom, antes também de eu fundamentar a questão, eu gostaria de fazer um comentário muito interessante com vocês sobre a expressão função morfológica, tá? Eu, eu, galera, eu, tá bom? Professor João Batista, eu não concordo com essa expressão função morfológica. Por quê? Porque quando nós falamos em relação à função, está dentro da função sintática. O que é análise sintática? Análise sintática é você analisar os termos dentro da função sintática que eles exercem dentro de um próprio contexto. Quando nós nos relacionamos à morfológica, nós estamos nos relacionando à morfologia, às classes gramaticais, não é verdade? Então, assim, como as bancas, ultimamente, elas têm utilizado a expressão função morfológica, se algum aluno meu errar algum tipo de questão e se a banca, naquela questão que ele errou, utilizar o termo função morfológica, eu entro com recurso. Ainda que eu não ganhe, mas que eu entre, eu entro, tá certo? Então, não é função morfológica, né? A morfologia não está relacionada à função, mas não é o caso. Vamos continuar fazendo análise aqui. Bom, aí ela colocou conjunção comparativa, conjunção causal, conjunção integrante e pronome relativo. Detalhe, 90% das vezes que as bancas cobrarem isso aqui, a conjunção integrante vai brigar com o pronome relativo. É uma coisa impressionante. É assim, quase todas as vezes que a banca vai cobrar alguma coisa sobre o pronome relativo e conjunção integrante, as duas estão brigando. E 90% dos casos, a correta é uma das duas. Tá, não todas as vezes, né? Mas na maioria das vezes aí a correta é uma das duas. Então, vamos agora fazer um teste para a gente descobrir se isso é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo e que caminhos eu deverei segui-los, né? Para eu fazer esse tipo de análise. Bom, o que você vai observar é o seguinte. Todas as vezes que você encontrar a palavra que, se antes da palavra que houver um substantivo, então, esta palavra será um pronome relativo. Porque o pronome relativo não é aquele que está relacionado com o antecedente. O antecedente tem que ser um nome, né? É como se fosse assim, ó. Agora, os cientistas, nesse contexto não vai dar, porque aqui não é pronome relativo, mas deixa eu dar um outro exemplo para vocês. É, esta é a menina que chora. Então, olha só. Esta é a menina que chora. Então, tem a palavra que, a palavra anterior é menina, tá certo? Então, na verdade, este que, ele existe nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês só para não repetir a palavra menina. Esta é a menina, menina chora, percebe? Este que, ele está ali para você não ter que repetir a palavra anterior. Por isso, é que o pronome relativo, ele está relacionado com o antecedente. Tranquilinho? Bom, agora, aqui, como nós sabemos que a firma é verbo, então, se é verbo, é conjunção. Olha que legal. Se antes da palavra que houver um substantivo, vai ser um pronome relativo. Se antes da palavra que houver um verbo, é conjunção. Então, eu já sei que não pode ser pronome relativo, porque antes daquele que, nós temos o verbo, afirmar. Bom, agora, por quê? Que linha de pensamento, que tese que eu iria utilizar para comprovar que é uma conjunção integrante? Você vai observar o seguinte, agora, os cientistas afirmam que milhões de pessoas, reticentes, não coloquei o restante ali, tá? Observe aqui, ele afirmou as cláusulas do contrato. Essa informação aqui é a informação que eu agreguei à nossa aula, não está no texto, tá? Só para você entender. Todas as vezes que você encontrar um verbo, você vai fazer um teste com esse verbo, tá? Você tem que saber se esse verbo é um VTD. O que é um VTD? É um verbo que pede algo ou alguém após ele. Por exemplo, Eu beijo a menina. Alguém beija alguém, percebe? Eu pego o pincel. Alguém pega algo. Se houver algo ou alguém após o verbo, este verbo é um VTD. Então vamos lá. Vamos ver se o verbo afirmar, ele é um VTD. Ele afirmou as cláusulas do contrato. Ah, é VTD. Por quê? Porque alguém afirma algo. Percebeu aí? Então eu já sei que ele é um VTD. Então, olha a expressão de cima. Logo, este verbo aqui, ele é um VTD. Então se aparecer um verbo transitivo direto, mais a palavra que, nós estamos diante de uma conjunção integrante que a correta é a letra C de casa. É claro que eu não vou fazer análise, né? De oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta, tal, porque não é o assunto, mesmo porque eu retirei as informações para a segunda oração ser subordinada, substantiva, objetiva, direta, tem que ter verbo, mas eu não coloquei a informação toda. Só para te explicar esse detalhe aqui. Então, guarde, apareceu um verbo transitivo direto. Tem que? É conjunção integrante, tá? Claro, né? Se antes da palavra que houver um verbo, tá bom? Porque se for um substantivo, vai ser um pronome relativo. A última dica para vocês, as conjunções integrantes são as palavras que e a palavra C que normalmente são utilizadas dentro das orações subordinadas substantivas. Top, top! A correta é VAPA! Letra C de casa, conjunção integrante. Valeu, filhão! Gostou da aula agora? Já deu like? Aproveite e já se inscreva em nosso canal do YouTube. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esquecendo, estamos com as inscrições abertas da Comunidade Técnicas para Concursos. Link na descrição, não perca a sua oportunidade. Valeu, filhão! Muito obrigado! Um grande abraço aí! Até a próxima! Tchau, tchau!